Olá pessoal, meu nome é Arianna Pinheiro Caldas, eu sou estudante de medicina do nono período na Universidade Vale do Rio Doce, a Univale. Sou bolsa de iniciação científica e hoje eu estou aqui para falar sobre o meu projeto de pesquisa, que foi a avaliação in vitro dos derivados do ácido sólico. E eu fiquei nesse projeto durante dois anos e estou terminando agora. A minha orientadora era a Elaine Carlos Scherri. Eu vou falar um pouco de como que foi fazer parte do projeto, sobre como andou e como a gente conseguiu finalizar. Infelizmente, devido à pandemia, a gente parou de receber verba, então muitos dos planos que a minha orientadora tinha escrito para nós não pôde ser desenvolvido. Fora isso, eu fico muito grata de ter sido pesquisadora científica na minha universidade. Eu consegui oportunidades no qual abriu portas para mim, consegui fazer várias publicações, resumos, escrito de artigos. E além de ter desenvolvido a minha habilidade em práticas laboratoriais, como cultura de células, fazer avaliação citotológica. Além disso, devido ao meu projeto ser sobre câncer, sobre células de câncer, isso me ajudava também na parte clínica. Pois quando a gente lia os resumos, estava muito voltado na parte prática que eu tinha com os meus pacientes. Então, foi um projeto de pesquisa bastante extenso, que durou esses dois anos. E eu fiquei muito feliz, embora a gente não conseguiu finalizar, mas foram dois anos de muito sucesso e de muito aprendizado. Eu sou muito grata a todos. Obrigada. Obrigada.